Não há nada sobre arquitetura que o Michelangelo Antonioni não tivesse estudado. Ele, filmar arquitetura para ele, consistia em utilizar, como você sabe, nem todas as objetivas são boas para filmar arquitetura. O diretor de fotografia dele era o Gianni Di Venanzo. E eles, quando estávamos a filmar, no Eurosequências, do final do filme, lembra-se que o filme tem para aí nove minutos em que só se vêem os prédios.